E aí, olha o que é isso, a gente não será uma sograzinha, olha, como é que dá para? Campeão Volta! Campeão Volta! Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! 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 E é a brava dos campeões das ilhas Na lágrima, na rua, na rua e no lágrima Com o marido, o mais popular Salve lá bem os nossos campeões O grande marido, o das tradições Vamos rapazes, cantai com ritmo Cantai com alma, soltei o marido O marido Campeões, campeões Campeões, campeões Campeões, campeões Campeões, campeões